VOLTAMOS VOLTAMOS AEEE Vou fazer outro mapa Dessa vez eu não esqueci de fazer a securização do vinho Você esqueceu sim Não, não esqueceu De bater palma Mas você esqueceu de fazer dessa Eu fiz, eu fiz um, dois, três jogos mesmo Ah tá Vocês estão com medinho Vamos nessa agora É a FURIA FLORAL Uuuuh Ih esse mapa Já tô vendo Pela palavra FURIA já tô vendo que vai ser a nossa Oh que adorado Que coisa bonitinha Me lembrou Undertale Ah não Usa outra Para com isso Me lembrou Undertale Vamos jogar modos em genocida Eu acho que isso é coisa Não, pode pegar as plantinhas É pra comer e ficar forte É melhor usar outra Essa aqui é a melhor Você tá ouvindo a música? Sim É tipo um samba É o samba Gente pode Gente pra comer Gente pra comer Pra comer Olha que coisa bonita Uuuuua 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 Vai 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 A minha arma é perfeita para essa situação Bota Eu não sei o que que minha especial fez Ai Ops Deixa pra lá Olha só Foi só a primeira forma Tá bom Tá bom A minha arma é A minha arma é A minha arma é A minha arma é A botou a pressão Nossa Não tem nada Tem nada Não Será que ele usou essa flor como referência pra te Addertail? Claro que não Para com essa bosta Referência Capitão aqui é a referência Tô pegando essa referência Capitão Tô pegando essa referência Qualquer flor é um Addertail agora Lógico Ai Ai Olha o maldito Debaixo Bumerangue desgraçado Tô pegando Vai ficar dançando assim Tchiri 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 Olha que coisa mais lindo Ainda mais cheia de gás A flor Que paz Em cima Bum Que que pago Que que é isso? Será que é uma barreira? Que que o meu especial faz? Oi Alô? Você bugou? Oi Alô? Será que eu Ai 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 Por favor Amiguinho me salve Então Que 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 o meu especial faz? Ai Mas Não Eu pensei que era eu De novo Tchau Acho que a gente tava chegando. Um meio no final Um dança tinha bugado uma hora Será que meio especial fica atirando mais vindo? Talvez, parece que o... Parece que seu DPS aumenta. Ah, não sei. Não sei demais não. Vai fazer o teste pra ver se a semente tira a vindo. Já! Já, cara? Ai... Ah, não se perdem. Não, baixo! Eu falei pra Nurti aqui, mas não consegui. Ai... Não, não é uma barreira pra mim. Esse samba é muito louco passando. Ufa! Pensei que nem ia conseguir, Maggot. Deixa só ver por pouco. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vejo quando ela vai fazer isso. Abre o olho! Abre o olho japonês! Oh, deixa eu co-co-co-co-co-co. Ai! Ah, tava sem perda de vida. Queria fazer um perfect aí. O que vocês vão fazer? Opa! 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 Bicha não! Sai daqui suas flores lá dentro. Ai! Entende? Ih, lá vem o demon. Essa parte é chata. Não! Ixi! Ha! O que eu sei é que, tipo, quanto mais vezes você morre, mais rápido você sobe pro céu. Ai. Podia ter feito um parry na negocê. Chegando. A gente consegue, a gente consegue. Não consegue. Conseguimos, menino. Fé. Tem 15 minutos de episódio pra vocês sofrerem. Tanto eu não consegui que eu já errei o rolê aqui. Rolêzão. Pula! Out. Nem precisou. O Daniel tem feito um menos garoto e chegou um estranho, velho. Já já se ficou jovem. É claro. É que tá na moda hoje, né? Você tá tentando matar o bicho, eu fico matando essas coisas ali. Já que eu tiro menos. Eita! Au! Eita! Eita! Tá tremendo as coisas aí, né? Tá tremendo tudo aqui. Eu nem consegui te salvar. Eu nunca vejo quando ele vai fazer isso. E bota a cabeça dentro do corpo. É que eu sempre fico preocupado com as coisas que tá caindo aqui. Tem que ter os olhos em tudo. É isso aí. Tem que ser extrábico nessas olhos. Eu vou tentar juntar o suco. Tem que destravar o suco. Tem que estar com a cabeça dentro do corpo. A gente vai adiantar muita coisa. Ah não, essa vai choca. Só vai. Nem vi. Você fica muito bonito dessa forma, meu deus Vai menino, tu consegue Você consegue menino Sem mim de novo Eu não sirvo pra nada Eu só sirvo pra atrapalhar A plantinha ficou larga Meu deus, meu deus Coisa horrível, ele morrendo Debs O que? Para com isso Eu te banhei de Undertale O que? 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 Esai de cima, desgraça! Isso é pesando! O que que aconteceu agora? Aê! Que? Aê! 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 Olha como foi que passou nessa vez! Quando cai no abismo ele me coloca no lugar de novo. E o Daniel sozinho de novo. Será que a gente tem que completar todas essas coisas para a gente ter 100%? Não, eu falei 200%. Ah, isso é para 200%? É. Ufa! Vamos para o mundo 2! Mundo 2! Aê! Vamos sofrer mais! A gente faz tudo do mundo. A gente pode ir no shopping. Ah, eu estou feliz. Vamos para o shopping. Vamos ver o que tem. Tem monedas. Tem as monedas. Tem as monedas. Será feita, eu falei isso. Será feita. Será feita. Vamos ver o que podemos comprar. Bolo! O que é isso? É. Grande cobertura com dano normal. Que... Mirar para trás pra... É. Eu... Coisa que faz... Tipo um bumeranga assim. Que isso? O que é isso? O que é essa bomba? Café Preciso Café é bom O que essa bomba fez? Você não toma dano enquanto os adeus Eu não preciso de outros adeus Eu vou pegar Comida Fiz igual o Daniel Porque são os irmãos O que o café faz turminha? Explica pro pessoal Assim que equipar o café Ah só pode um Só pode um Só pode um meu deus Veja bem Como a gente não tem os futurs Eu vou te falar Eu morro fácil então vou continuar com o coração Eu quero continuar com o coração Supernatal mesmo Aff Só pode um Que isso? Café? Sai daqui Sai daqui espíritos Ah espere você é real Eu estava prestes a te bater Com meu Meu ataque de parry É assim que você se lida Com os fantasmas por aqui Ahhhhh Acho que eu sei o que parte é Eu sei muito bem o que parte é esse Mausoleu A ideia do primeiro mundo faltava isso Eu não sabia É É um cemitério A gente tem que ficar usando parry Não Esse bicho Ae É parry menino Eu acho que Acho que ele pode deixar aquele shiny aqui Exato Se a gente está em dois não vai ser tão horrível Né? Acho que vai ser difícil né? 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 Há Somos o mestre do contra-ataque Olha só Eu te avesso numa outra fase Você é o fantasma? Aí é o fantasma? Você é aí mesmo Você é o fantasma? Você é aí mesmo Aí é o fantasma? Você é aí em cima Parem de brincar Parem de brincar What the hell? Você é pequenininho Vai dormir criatório É muito fácil Muito fácil E de dentro do mausoleu Que isso? Eu não sei como te agradecer Por me salvar Onde estão minhas maneiras Onde está minha educação Nem me introduzi Eu sou conhecida como o Cálice lendário Cálice É prazer em te conhecer Estou procurando por mágicas E fiquei preso aqui por esses fantasmas What the hell? Falando em mágica Por favor aceite esse presente Deve ajudar Tem outros mausoleus por aqui Tem outros mausoleus por aqui Na ilha de Inkwell Eu imagino E aí? A gente? O que? A gente? O que? A gente destruiu o cemitério Destravou um super 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 Nabo Ah querido Não Ah meu deus Você não deve esquecer desse Essas artes super mágicas Que Que tem que ser equipadas no menu Antes de serem usadas O que? O que? O que? O ataque devastador Que Derruba sua cabeça Somente pra horizontal Como que ativa o super? Eu acho que precisa de todas as barras Quantos minutos ta eu Josival? Ah pra gravar ainda mais 2 minutos Ah só no avó Josival Vamos 2 minutos Mundo novo É vamo Que isso? Então É um dado Será que é do? A casa dado? É a casa dado Ai meu deus Eu ouvi o cara falando What? Iiii vamos enfrentar ele já 15 ta cantando Oiii Alô Ah tá Tem falam Éh Que isso? Ah isso não é o Pipe é um negocinho de dados Parece que vocês garotas Realmente botaram A grana da Fufufa Você pode ir para a próxima aí Hahahaha Eles Fazem assim Hehehehe Bastante mais marcas para você pecar Tchau Pensei que a gente ia lutar com ele Não Iiiiis Não vai lutar com ele Você acha que vai lutar com ele? Hahahaha 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 Nos esperem Graças a deus Eu consegui A conhecer vocês Acredito Lógico Quanto tempo que a gente demorou Hahahaha Acredito que eu encontrei uma maneira de acabar com essa bagunça Hahahaha Hata Você já conseguiu? A força Sua força está crescendo Hum Está crescendo Você em breve vai conseguir Éh Vai conseguir derrotar o King Dice E talvez até o próprio demônio Oh Você é a Michiacha Eu acho Mas você nunca deve chegar perto do demônio A não ser que você tenha todas as almas do contrato nas mãos Éh Só aí você vai ter a chance de virar a mesa Hã Nesse demônio E quando chegar o tempo Faça as coisas certas Iiiiis Éh Éh Eu só vim pra falar isso Éh Pensei que ele ia dar alguma coisa pra gente Não O Diogo está dormindo ali Não Aíh É uma área nova Oh 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 Vamos irmão retardado Oh Oh Tá Vocês querem acabar E aí depois eu vou Quantos minutos está aí? 20 pouquinho 20 pouquinho 20 pouquinho? Então no próximo episódio Vamos ver o que tem no mundo 2 Vai ter diversão Porque é um parque de diversões Certo? Falou pessoal Dá um ingresso aí logo maldito Oh Tá louco Sai 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 Tô apertado Tô 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 Tchau.